Ei, você aí, você tem vontade de aprender a fazer desenhos realistas como esses? Ou esses? Tudo isso com materiais escolares e baratos, com várias dicas e umas sedes únicos. Se a resposta for sim, clique no primeiro link na descrição do vídeo. Começando mais um vídeo aqui galera, e hoje eu vou estar mostrando o processo desse desenho, que é o Caveira Vermelha. Que é uma aula do Ash Rodrigues. O curso Desenhando Sem Dom, onde eu quis aprender a fazer uma cor de pele diferenciada. E esse desenho foi perfeito, onde eu consegui aprender novas técnicas e conseguir mesclar as cores de uma maneira diferente. E essa aula foi ótima, porque ajuda na nossa percepção visual, enxergar novas cores, conseguir fazer degradê diferente e tudo mais. E eu gostei muito fazer esse estilo de pintura e gostei muito de fazer esse desenho, porque foi uma nova experiência. E cada vez mais desenhos diferentes desse tipo assim, a gente vai aprimorando cada vez mais as nossas técnicas. Bom, agora eu quero saber de vocês, se vocês curtem esse tipo de vídeo, se vocês gostam de vídeo narrado, ou vídeo só com música de fundo, speed draw. É, em breve que eu vou trazer para o canal aqui, depoimentos dos cursos que eu faço, e tento trazer um material diferente para vocês aqui. Comentem aí também, comentem aí também ideias de vídeos e ideias de desenho para eu fazer também. E agora falando um pouco mais do processo desse desenho, nas partes mais escuras, eu usei o preto, depois eu fui com o sépia e passei também o bordô e o vermelho. Porque eu não queria deixar a área 100% escura, às vezes não fica muito legal. É sempre legal passar também a cor base que você usa em todo o desenho, que nesse caso é o vermelho. E nessas partes que tem um tom médio, eu usei praticamente o bordô de leve, depois eu vim com o vermelho. E passei também o laranja de leve e também o rosa claro. E nessas partes com brilho, que tem aí na cabeça dele, eu passei o vermelho de leve e eu fui com o rosa claro por cima também. E essas rugas na testa dele, eu simplesmente forcei o vermelho, fazendo traçados. Vale lembrar que eu gosto sempre de colocar os efeitos de brilho no final, porque eu gosto mais de passar a base, fazendo o geral assim, mas eu gosto de fazer meus detalhes com a caneta gel ou com a própria borracha elétrica, mais no final do desenho. Porque se eu fosse também passar a caneta gel, enquanto eu faço a pintura, tem o risco de eu acabar passando o dedo, a mão assim em cima dela e acabar tirando, né? Porque a tinta ainda pode estar fresca, então eu gosto de colocar para o final. Enfim, continue acompanhando o processo do desenho. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, e agora na parte da roupa, eu basicamente passei o marcador preto nas áreas mais escuras, onde eu quis fazer um efeito diferente. E eu vim com lápis cor preto também por cima e eu vim também com cinza quente, onde eu fui vazando um degradê na roupa dele assim, vazando um efeito. Passando sempre a cor base e depois fui com a borracha elétrica, fazendo um espontinho branco, que são os efeitos, e com a caneta gel também. E o vídeo vai ficando por aqui, e por favor se inscrevam no canal, se ainda você não for inscrito. Comente aí ideias de novos vídeos e me sigam também no meu Instagram, o link dele vai estar aí na descrição, junto com o curso que eu fiz. Se você tem interesse, dê uma olhada aí. E obrigado por ver esse vídeo até o final e até a próxima. E obrigado por ver esse vídeo até o final e até o final e até o final e até o final e até o final.